Creatina também inibe a produção natural do corpo, precisa fazer pausa? Cara, creatina não é um hormônio, entendeu? Eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de confusão, como se o corpo produzisse altas quantidades de creatina e quando você toma creatina você inibe nos moldes de quem faz uso de um hormônio sintético e inibe a sua própria produção de hormônio, não é assim. Creatina é uma combinação de três aminoácidos que vem das proteínas que a gente ingere, tá? Ou seja, por exemplo, especialmente as proteínas de origem animal, carne, frango, leite, ovos, queijo, frutos do mar, porco, peixe. Essa turma aí, elas têm uma grande quantidade de creatina. E aí vem a pergunta, então por que suplementar? Porque quem treina pode ter a sua performance melhorada em termos de ganho de força e hipertrofia quando suplementa com creatina. Pra gente obter 10 gramas de creatina nós teríamos que comer mais ou menos 3 quilos de peito de frango por dia. E aí fica inviável. Por isso a gente suplementa, tá bom? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Suplemente, é saudável, faz bem pra todo mundo. Suplemente, é saudável, faz bem pra todo mundo.